E aí, galerinha, aqui quem fala é o Samuel e hoje nós gravamos aqui uns TD Battles 2, mano. É como se fosse um TD 7, só que melhor assim, dá pra batalhar online. Então, eu já criei minha conta aqui, né? Tipo, ai, você tem que criar conta. Aí, eu criei a conta ali. Agora, eu faço pra baixar. E ele tá com meu celular. Ele tá na conta dele. Ele tá com meu celular, gente. É, eu não vou controlar nem. É porque o único aplicativo que eu tenho é o Mobismi. É o único aplicativo. Ele tá aqui. Ele tá com seu celular. Eita, ele espirou, né? Espirou Oh, tá caindo Ai, já carregou Carregou Não tá esperando Ah, falha na conexão Olha, baixar o conteúdo Hummm, é o local Sai Ai, não A habilita de ver os Oito anos Aceita Mas eu vou jogar também Vai se notar Tá bom Se vocês quiserem ler Eu tenho que pausar o vídeo Se quiserem ler, né? Se não quiserem Não Pause o vídeo Acho que é só o tutorial É o tutorial, né? Tá contra um bot O T.D., mano Que bicho vai ver Esse Eu sei Aqui, ó Igual o O T.D. Só que fica carregando Tem um boidinho aí Se ganhei Tá, não precisa mais Fica moçando o rosto Ai, fica moçando o rosto Tá contra um bot Sim, ó Só mostra a cocô Bot, né? Eu tô enviando Eu tô enviando Bicho cozinado, mano E aí Nada Estou louco Não é música Não Aproveite mesmo Ah sim, isso é beleza E não, gente Hora de acelerar o negócio Nossa Vê se tá com certeza Cadê vai morrer, né? É hora de acabar com isso Pronto Os TDs tá morrendo Não, adiciona mais Adiciona mais Pronto Agora o TD vai morrer na hora, né? Não matou na vida do TD Tá chegando, velho Tá chegando mais rápido e impossível Morreu! O TD morreu! Gente, agora a gente vai jogar de verdade, né? É Olha a cara dele, tudo feio, né? Parece que foi enterrado em uma terra, né? Olha a cara dele Fica quieto, mano Tá bom a qualidade, Zé Olha a cara dele, parece que foi enterrado, olha aí, mano Nossa, mano, certeza é tu que tá com inveja, mano Olha a cara dele, parece que foi enterrado Ó, pause o vídeo, olha a cara dele Mas a cara dele, então não é de enterrado Fala pra cima dele, para de falar merda, mano Isso, já vamos só agora Ai, vou ficar falando merda porque não sei, ia lançar o joguinho e sou muito invejoso Sinto é invejoso I have to mark-up, what's wrong? Get away We got away Reconnect Reconnect Net, net, net I never miss Olha lá, vou com a Quincy Peraí Coloca macaquinho Coloca o Quincy Por que você foi lutar com todo o dedo, mano? Ah, mentira Que o ganho já tem retardado Mano, agora que Agora que tá jogando Agora que tá sendo Agora que tá jogando pra valer Agora Gosto e tachinha Estou mais rápido Você pode acertar o caminho Awesome You want some You want some You want some You want some vai faz um mais simples, faz o crião álcool cronocêxtra, um dos de fragmentação pode levar um foguete já chegou muito tempo agora tá agora fica pronto vai chegar tá matando matei pedaço de bolo pedaço de bolo quer um tem uma compensa nova torte de pedaço de bolo 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 Do you want some? Do you want some? Oxi, pode colocar o que é rápido. Yeah? Speed. 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 Eita, não só coisa rápido. Estamos a vira dele com o mestre. Estamos a vira dele com o mestre. Ah, está corrindo. Vai, morrer. Matou o Cd. Vem com sua cara Cansou de bater em bonecos de treino? Não sei, vou ter Olha, mano, vai agarrando e não caga o fogo Como é que eu não morri? Taca, tá quinto Taca, tá quinto Agora que eu vou matar esse macaco foguístico Agora que eu vou matar o macaco do... Macaco Eu odeio ele, né? Gwendoline, tá na hora de morrer Para, mãe Ô, mãe Ô, mãe Para de falar Para de falar Assim, porque ele vai morrer Eu tenho certeza que ele vai morrer Cê pode complicar com ele Cê pode complicar com ele Cortei um fruto em verde Não, merda Vai, macaco Mata Ô, bosta Perdeu uma vida Olha aí, ó, tem um amarelo. Ele zerou o cara, mano. Matou. Matou. De xiga. Meu, olha o que eu entendi. Tá, é doido, mano. Tá, é doido. Aumenta a minha taxa de dinheiro, assim vai fazer, tipo, eu ganhar mais dinheiro aqui, tá vendo? Eu tô com 600. Olha o fogo aí. Tá, é doido. Deixa eu quebrar aqui, quebrar aqui. Olha, agora você tem um balão branco, Samuel. Quer, Kleber? Alcança extra ou bomba maior? Se você quiser. Uma maior. Uma pesada. Minha... Agora a bomba tá boa. Olha o que você tem. Olha. Nossa, agora eu vou ficar rico. Agora que eu vou ficar rico de vez. Tem um preto agora. Mas também deixa mais amarelo também, né? Eu não vende o espaço, né? Tem um preto. Eu sou. Mas é que eu vou pagar até dinheiro, né? Nossa, eu tô muito rico. Eu tô rico. Coloca aqui, ó. Mais taxinha. Ainda mais taxinha. Desparo. Mais rápido. Desparo ainda mais rápido. Caramba, muita defesa. Eu aguento. Agora você tá passando. Você é muito idiota, Gwen. Não, você me pegou muito bem. Ué, porque nem é nu, né? Muito burro, hein? Toma aí, Gwen. Olha, o cara se queimou. Toma o time. Nunca mais vai usar. Eu acho que eu vou fazer vídeo de 30 minutos. Nunca mais vai usar. Eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer. Mais ídolos. Deixa eu fazer assim, não. O que você vai fazer? Nunca mais a gente... Eu ganhei o... O gendolin. O combustível é suficiente. Tudo queima. Nem tudo, né? Você nunca vai... Não dá um rosto que tá. Você nunca vai... Olha atrás dele. Pera aí. Quem quer... Olha, né? Tem que ganhar... Tem que ganhar tudo em partida. Libera. Dá pra liberar isso? Dá pra liberar. Espara mais rápido. Ai. Tem mais no bom guardeiro? Não. O hospitachinho? Não. Militar. Militar. Oh, my God. Pera aí. Uma super... Nossa, não dá pra liberar, não? Dá pra liberar isso? Não. O macaco da metralhadora. Ah, não. Não, não, não. Macaco da metralhadora. E... E... Lasqueira. Agora que ferrou pro cara. Agora batalha online. Eu ganhei uma carta e ganhei um prêmio. 40 de alquimista. Jogou bem ali. Será que eu ganhei um alquimista? Que eu sei que o alquimista é dos mágicos. Não, não ganhei, não. Vai pra merda, alquimista. Bora batalhar. Ele achou você pedido. Esse vídeo vai... Aê, aê. Quem encontrei... Pera aí. Eu vou escolher ele. Eu vou tirar o canhão e vou colocar o da... Não, não vou tirar o do canhão. Vou tirar aqui. Esse aqui. Tá chato. Sai daqui, ó. Vou tirar o macaco inicial e vou colocar o bumerangue. Quem é? Pur-dolphin. Pur-pur-pul-dolphin. Pur-pur-dolphin. E aí, pur-p... Perfume. Não, perfume não, né? Ih, eu acho que vou matar, hein? Dar... Eu sou o Dar-tace. Tu vai morrer, aí, certeza. Aí, começou, né? Não tem. Agora eu vou colocar o macaco bumerangue aqui. Ó, aqui. Vou colocar o ele. E... Caramba. Vamos. Atira. 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 Atira, caramba. Atira essas merda aqui. Não vai ser usada, não. Tiro focado. Mira avançada. Definir algo. Ali, ali, ali. Fica atirando ali, por favor. Não, 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 não. Normal, normal. Vamos, 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 vamos. Metralha ali. Definir algo, ali. Ih, só atira ali, mano. Só atira ali. Choque, laser! Nossa, agora que o segundo tá ferrado. Mano. O cara criou a torre, mano, dos negócios. Beleza, bora ver se ele passa disso. E adiciona mais, né? E adiciona mais. Tá aguentando tudo. Beleza, então. Vamos dar ela sozinha agora. Tá aguentando. Não, 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 não. Aqui, ó. Dá tiro aqui, mano. Dá tiro aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. O cara tá me mandando um monte de coisa. Sai, sai, sai. Cadê aqui? Sai. Você precisa de um herói. Sai daqui, sai daqui Sai daqui Vamos, coloca o herói aqui Não, não, não O herói tá fracassando O herói tá fracassando Vamos, da upgrade O cara criou o farm ali Meu Deus, mano Quase que eu tomo Quase que eu tomo Quase que eu tomo um tombo do caramba Vai, boomerung De longa alcance Pronto Tá bom agora Mano, agora eu vou Focar aqui, mano Eu vou focar aqui, ó Pronto, agora eu só tô levando já Ih, tá indo, tá indo Tá indo, ó, ó A gangue do preto tá indo A gangue do preto tá indo Tá funcionando It's working It's working Não, não Não, não, não Tem um roxo Bota um roxo, que tal Caramba, mano, peraí, peraí Nossa, o roxo também Não, não, não Roxo, roxo Você não tá aguentando não Mas tem um clã amuflado Amuflando Vou clã amuflando Ó, mano Peraí, peraí Olha o que o cara me mandou O que é, Samuel? Quer? Quer? O que é? Panetão de sonho, ó Sim Eu quero, eu quero Eu quero Vai Agora tá ferrado Tá muito ferrado Tá muito ferrado Os cara tá muito ferrado Muito ferrado Muito ferrado Aqui, ó Os cara tá apelando Agora eu vou apelar com ele Vou apelar aqui, ó Vou mandar um monte de coisa diferente Vixe Vixe, o pior que deu mesmo O pior que deu mesmo Toma Tá morrendo Os cara colocou velocidade Ha Ganhei Agora eu tô com 16 de vida Quase que eu viro burro, mano Quase que eu morro Quase morri, mas tá bom, né? Tá bom Que medo é essa? Vai ter sério Ganhando a última data Verificando se o jogo tá atualizado Com o conteúdo mais recente Então, hein Ah, beleza, né? Dá pra ter o cargo de nome? Peraí Será que tem Aqui Perfil Agora entra aqui, né? O do nome Vou mudar o nome Novo nome É Samuel Samuel Te Te Mata Mata Ah, não vai Samuel Samuel Te mata Não, não Samuel Abra aí Vai, Samuel Te mata Youtube Samuel 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 Youtube Samuel Youtube Samuel Games Assim já tá bom Confirma e manda Vai Pronto, agora é aí Pronto, pronto Volta Oxi